Ora, boas pessoal, vim aqui explicar um bocadinho sobre como funciona um jogo overdrift, festival e explicar em português para alguns para perceber. Bem, tu podes fazer drift e fazer pontos. Quando fazes de drift e aqui em cima, o lado direito cai no topo, tem os teus pontos, tu podes guardá-los aqui e também podes gastá-los. Aqui refazes o teu carro por um custo qualquer que eu venho, vamos ver. Podes fazer pontos com este carro e guardá-los ali. E escolheres este carro para guardar os pontos. Para o upgrade. Prontos, guarda-los dinheiro para este carro. Este carro agora tem dinheiro para upgrades futuros. Bem, customização. Tens a pintura base. Tens as luzes da frente que é disponibilizadas apenas para quem tem o overpass. Rodas da frente, rodas de trás. O fumo que sai do teu carro colorido também é preciso de overpass. Aqui é as pinturas das rodas. Aqui é os vinilos. Não sei se é overpass ou não, mas antigamente não era. Isto é neon. Também é overpass. E em gino, podes mudar o resumo do teu carro. E fazer um andar diferente, ver a tua potência. Podes dar ao vivo. Depois tens aqui o estilo. E depois tens aqui o carro, que eu não sei muito bem o que é que é, mas também vem com o overpass. Tens o Windows Tint, também vem com o overpass. O cockpit não me lembro, se vem com o overpass não. Tens o teu... O teu... O teu descado. Podes modificá-lo. E podes modificá-lo. Neon, também é overpass. Neste caso, tenho um neon branco. Ou era branco. É branco. Depois tens aqui a performance, que é conforme tu vais ter dinheiro, vais fazendo upgrades ao teu carro. Fazendo upgrades ao teu carro. Fazes upgrade. E ficas com esta peça. Neste caso, eu já tenho as três desbloqueadas. E aplicar. Podes fazer o teu upgrade do teu carro nestas coisas. E aí, ele anda cada vez mais. Tens também o Tectuning. Que é configurações de... De andamento do carro. Também ajuda um bocado no desempenho. Neste caso, este está a soco. Tens aqui os carros que são desbloqueados conforme tu drifters no jogo. Tens aqui os carros que tu podes escolher para comprar. E depois fazes upgrades. E vais desbloqueando conforme vais driftando. E fazendo drift e fazendo muitos pontos. Depois temos aqui o overpass. Tem mais carros. E podes escolher. Depois de desbloquear os níveis. Com os levels. Porque é alguma coisa que vou explicar agora a seguir. Desbloqueares os carros com o teu nível. Com o maior nível. Mais upgrade dá para fazer... Não. Mais desbloqueares os carros. Tem também aqui o nível. Quanto mais tu drifters, mais o nível sobe. E... Vais fazendo drift. Neste caso, estou no nível 18. Vai fazendo upgrade. Conforme eu... Eu vou ganhando mais pontos. Faz mais pontos. O nível sobe. Depois temos aqui o mapa. Podes teletransportar para onde tu queres. Sendo que estes S. É onde tu guardas o dinheiro. O roxo é onde tu reparas o carro. Estrelinhas. Não lembro o que é que é. E... E estes campos de F. Acho que são os... Os Tandems livres. Tem também aqui... A configuração do comando. E do... 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 Do teclado. E do... Do volante. Onde podem... Mudar aqui as vossas... As vossas teclas que vocês querem. E... O que é que tem mais? Tem aqui os modos... Para output. Eu neste caso utilizo assim. Para a pessoa que... Escolher... Fazer mudanças nisto. Não aconselho. Eu uso padrão. Mas... É esta maneira que uso. Fora isso. Acho que já está... Já explico aqui tudo. É tudo pessoal. Bons drifts. Obrigado. 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 Obrigado.